Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês duas LOL da série 2, olha aqui que legal gente, só tem uma LOL aqui dentro, cadê a outra? Gente, um unicórnio no balão pegou a minha LOL, a LOL é minha, eu não sabia que unicórnios falavam assim, mas a LOL é minha unicórnio A LOL é minha, deixa eu fugir, tô fugindo no meu balão, ai ai ai, me dá LOL, a LOL é minha, a LOL é minha, me deixa abrir minha LOL, se você quiser assistir o vídeo, você pode assistir eu abrindo a LOL Se for repetida é minha, tá bom? Tá bom, mas somara que não venha repetida, tá bom? Eu vou ficar olhando aqui Será que é rara? Será que é repetida? Ou pode ser uma irmã mais velha de uma irmã mais nova que eu tenho, da mini LOL Ai gente, eu tô tão animada pra abrir, vamos abrir primeiro essa daqui Aqui ó, começando pelo zíper Os opostos se atraem Então vamos ver quem é Gente, pode ser a anjinha ou a diabinha Segundo zíper Gente, tô tão animada Eu adoro as LOL da série 2 Eu também, se for repetida é minha Não vai ser repetida, por favor Eu não gosto de repetidas Tomara que não seja, pra você ficar bem contente Isso, mas se for eu te dou, tá bom? Tá Aqui, olha, os adesivos Agora é o zíper da mamadeira Olha gente, essa mamadeira é diferente, olha Aqui em cima é rosa, aqui em cima é vermelho e tem essa parte preta, ela é bem diferente Então não é repetida Então não é repetida É a diabinha, eu acho Será? Você já tem? Não, eu não tenho Diga se tem, Julia Silva Eu não tenho Eita, vamos lá, abrir esse zíper Esse zíper é grande, olha Pra quem não me conhece, eu sou o unicórnio carente Você ficou menor no unicórnio, eu achava que você, você era maior antes, não era? É verdade Você tomou o feitiço? Tomei o feitiço da bruxa Ai, o sapato, gente Vamos lá, meu cabelo já se coisou todo, mas não tem problema Olha gente, a botinha Agora a gente vai pegar a roupinha É a diabinha, gente Vamos lá Tentando abrir aqui Olha gente, a roupinha É igual, olha Mesma roupinha Eu queria a anjinha, mas vem a diabinha Vamos lá Aqui o acessório, que é a tiarinha dela Aqui, olha Agora vamos abrir a LOL Olha gente Ela é bonitinha Aqui, olha Vamos vestir a roupinha Eu tô com medo dessa aí Ela chora, olha gente Deu pra ver aqui, olha Depois a gente vê Eu acho que ela chora mesmo Porque tem um buraquinho aqui E também na caixa Ela está chorando Olha Aqui, olha gente Mas rapaz Ela tem chifre Vamos tirar aqui o chifrinho Tá bonitinha Tá bonitinha agora, não é? Tá Tá Abre a outra Olha gente Como ficou legal ali a caixa Com várias luzes Tá parecendo uma festa lá Hum Cold as ice Fria como gelo Ah, não dá pra ver que cor que é a bola Aqui gente Os adesivos Agora mais um zíper É uma bola rosa também Nenhum sinal de uma rara Que triste Aqui, olha gente Bola rosa Vamos pegar a chifre Vamos pegar a mamadeira Vamos abrir Olha que bonitinha Eu acho que não é repetida Unicórnio carente Hum Depois eu te dou uma Tá bom Olha aqui gente Que legal É rosinha no topo Achei linda essa Agora aqui Mais uma Agora é um sapato Que cor que você acha que é? Rosa Rosa, será? Eu acho que é rosa Hum Errou Olha aqui gente É laranja Olha que bonitinho Parece aquelas botas de frio Não sei Enfim Olha que bonitinho Amém Tá, vamos abrir aqui É a parte da roupa Olha gente O casaquinho de frio E um short Olha que bonitinho Rosinha Agora vamos abrir Aqui ó Eu acho que ela não tem acessório Não tem Tem, tem sim Eu tô começando a achar Que todas as LOL da série 2 Têm acessórios de cabelo Olha gente Uma faixinha Tem um laço aqui na frente Que lindo Vamos aqui Ai que bonitinha gente Olha que linda O cabelo dela é rosa E ela tá com esse coque Ela é muito bonita Como é o nome dela? Vamos ver Essa daqui a gente vai ver o nome agora também Vamos lá O nome dessa daí que vocês estão vendo É Spice Como se ela fosse É picante E gente Essa daqui é a Cosy Baby Cosy Baby Olha que fofa Vamos vestir a roupinha Que cabelo bonito O seu cabelo também é bonito É rosinha também Obrigado Olha que gente A roupa Eita Caiu a cabeça da LOL Unicórnio carente Você botou um olho Que medo Foi você Unicórnio carente Você queria que fosse uma repetida E não veio Então você ficou chateado Foi É verdade Vamos colocar aqui A cabeça dela de volta Que ela não caia mais vezes Ah gente Essa daqui É do Chill Out Club E eu também tenho outra Desse Chill Out Club Que é a Angel Eu tenho essa E essa daqui Que eu acabei de pegar Ela é uma comum Essa daqui Que a gente pegou A Spice Ela também é comum Todas são comuns Você vai ser de comum Ou rara Unicórnio Rara Por que? Porque é rara Aqui Vamos deixar o short Qual é a LOL Que você mais quer Unicórnio? Queen Bee Não Mas da série 2 É Splash Queen Qual é a Splash Queen? Cadê? Splash Queen Eu quero muito A Kitty Queen A Kitty Queen É linda Ela parece com a Ariana Grande Gente Eu sou doida por ela E a Queen Bee Parece com a Beyoncé Não é? Não é Olha gente Vamos colocar o lacinho Aqui Vamos ver se tá certinho Tá Olha gente Amei Que bonitinha Agora vamos ver O que elas fazem Essa daqui Eu acho que chora Então vamos ver Gente Ela chora Olha Que bonitinha E essa daqui Essa daqui Também chora Olha Por que você tá chorando? Ai Eu não sei Então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E um beijo monstruoso E um beijo Para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Essas LOLs são muito bonitas Você quer uma? Quero Eu vou tirar essa daqui Olha Que emoção Vou até chorar Tchau 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 Tchau